nossa velho, daqui a pouco vou travar as costas aqui e falei rapaziada, eu sou o tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero ver junto com vocês a diferença entre o pessoal do norte de Portugal e o pessoal do sul de Portugal lembrando que o vídeo que a gente vai assistir aqui é o vídeo de comédia, tá? então, eu sei que a galera entende, mas vai ter um outro que vai mas não é assim não, tio é claro que não é assim, né? o cara tá brincando também, né? com calma aí o canal que a gente vai assistir, eu acho que todo mundo aí já conhece é do canal do Alexandre Santos Comet eu acho que todo mundo de Portugal conhece o cara lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição e esse vídeo ele foi retirado da live, da última live que eu fiz, que já faz duas semanas então quem acompanhou a live já viu esse vídeo em tempo real se você não assiste as lives, meu irmão você tá vendo atrasado lembrando rapaziada, eu tava fazendo live toda terça-feira agora eu mudei, eu tô trabalhando durante a semana e folgando o final de semana então mudou o meu trabalho lá e vai mudar as lives aqui também então mudou rapaziada, vou tentar fazer todo final de semana, tá? sábado e domingo, sempre vai ter live aqui no canal, aqui mesmo no YouTube então fica ligado aí pra você assistir tudo em tempo real lembrando que tá com a qualidade de live, então não vai estar aquela qualidade top peço desculpas, mas dá pra assistir, eu acho o vídeo é muito bom, cara, assiste aí boa tarde André, belezinha? Vamos começar então galera pediram pra gente ver isso daqui vamo lá, 3, 2, 1 como que é? Pai do Norte vai Pai do Sul é do canal do Alexandre é, o Alexandre é bom, véi só que eu tô sentindo que vai ter coisa que eu não vou entender aqui porque tão zoando essa região aí de Portugal então eu nunca fui pra Portugal tô vendo que o negócio vai ficar vocês vão falar, nossa tia, por que você não deu risada de tal parte fica vendo vamos ver 3, 2, 1 e gol tá é eu o comentário é fixado parabéns, ganhaste 300 paus em dinheiro já sabes o que é que esteja a fazer ganha a puta da massa como código vou louco, cagão 200ão, véio se for 200ão em euro e ele mandar aqui pra mim no Brasil eu vou ficar rico vou começar a participar 3 olá Jota, belezinha? tá, 125% de bônus até ao primeiro depósito até 500 paus, claro então até agora volta tempo ao vídeo é, o Thiago o Thiago já deu um spoiler ele falou que o Sul é educado e o Norte é só palavrão vai dar treta no comentário eu quero saber a baseada de onde tem mais gente você é do Norte ou do Sul de Portugal eu quero saber também vamos lá pai do Sul sim, Sebastião o que é que você quer? papá, se eu sou lá consigo só que as notas do primeiro período para você é meu papá por que que eu já estou rindo? não faz sentido eu já rio né vou explicar sério agora eu deixe lá cá viz hum 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 que vai, Sebastião estão boas mas precisa de melhorar você precisa de estudar mais sim mas estou estou orgulhoso de si sim senhor mantenha-se assim até melhor não pague aquela escola privada para você não ser não usar ninguém ok? pega lá à sua vida muito bom o cara já está todos ajeitados já hein eu estou vendo que negócio vai ser bom hein vixi, a galera está bem dividida tem galera do Norte tem do Sul tem do Centro ó, o cara de Vila Real da hora galera da hora opa, cervejinha? preciso falar com o tempo estou aqui as notas no meio de foder a puta da cabeça do meu futebol foda-se olha essa merda a cara do moleque no primeiro período vai ganhar a bandeira de foder no segundo vens trabalhar comigo para o cobre tu vais foder bem vais, vais pega essa merda não estudos não faz-te mais a puta da vida vou-te pôr nas obras tu vou foder depois de brincar com a puta do fogo foder o cara falou 30 palavrão em 5 segundos vai ser o vídeo inteiro assim, né o do Sul todo engomadinho do Norte vai ser xingando entendi entendi é assim mesmo rapaziada é assim mesmo onde está se não se eu for para Portugal morreu vou ficar no meio posso Sebastião sim papá pode entrar então o que é que você está pode estar a jogar você fez o trabalho de casa sim papá fiz o trabalho de casa sim senhora agora 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 desliga isso e vá dormir você precisa de descanso tá bem amanhã é o dia de escola e aí gente durou durou uma boiência Sebastião boa noite papá durou uma boiência jogando Fortnite camopa ornei até a minha assim eu não acho que eu fui da puta da puta da puta da puta e aí que eu cheguei aqui e esteja outra vez no vício que eu grato assim duas partes na parte de cima dos gelos que tu foda depois é tá limpando a boquinha limpa assim boa Rodrigo tá tudo bem assim rapaz problema que isso é verdade rapaziada eu sei também que não é bem assim também você não vai um só xinga eu sei mas dá uma licença pra me levantar com certeza Sebastião dou uma licença pode ir pode ir com seu quarto com licença hum do cadinho nossa tem um passa oita pega cerveja tem que ter oh pai um cara de mais só o quarto não peraí que eu acho que minha mãe é do norte de portugal porque ah se eu terminar de comer e largar a coisa no prato a reação dessa mesmo achei que comida aqui achei que dia é da onde a gente veio achei que meu achei que minha vida sem portugal depois eu falo com ela namoradinha namoradinha ah entendi entendi é deram uma eu sei que é comédia né rapaz eles vão dar uma exagerada mas vai ser bem né mais eu entendi namorada não me diga Sebastião é sua namorada como é que se chama Maria Francisca este é o meu pai pai este é minha namorada Maria Francisca olá Maria Francisca olá Maria Francisca prazer prazer é tudo meu senhor Henrique sinta-se à vontade Maria Francisca faça de conta que isto é a sua casa tá bom muito complicado senhor Henrique porque eu sou a hospitalidade puta que me pariu é só contas para pagar mano puta que me pariu não peraí esse daqui sou eu eu recebo quinto dia útil né que é quinto dia útil do mês eu recebo dia seis geralmente eu já tô assim essa é a minha reação no outro dia depois que eu recebo puta que me pariu é só contas para pagar mano puta que me pariu foda-se esse sou eu um dia depois de receber já vai tudo de ir embora pelo amor de Deus ó ele xingar mulher como é que ela se chama ela se chama Cátia Minesse Cátia Minesse Cátia Minesse já comi pior tá tudo bem tá tudo Cátia Minesse ok é isso a minha mulher tá aí na cozinha se quiseres ir vai ter com ela sim sim eu vou agora filha da puta olha na cara tava estranhando que não ia ter coisa a Aninha falando que é assim mesmo sempre com cerveja né Daniel tá parecendo eu velho só que eu não tenho essa super book ah se um dia eu for pra Portugal vou tentar trazer uma caixa dessa cerveja será que eu vou passar na alfândega não sei talvez seja bloqueado de voltar mas tudo bem né vamos aqui umas manigas umas manas então quer dizer uma coisa já me mostrasta a pizza ó foi o do seu pai não pôr dizer essa manhã ó a ver que foi me mostrasta a pizza ó já a cerveja já acabou vai tempo né a bíblia sagrada caraca papá papá desculpe interromper a sua leitura posso sair com os meus amigos ó senhor superstil pode ir sim pode ir sim você tem tido boas notas de maneiras a que eu vou lhe dar licença para sair com os seus amigos você precisa de alguma coisa? precisava de dinheiro gostaria que você me fornecesse ok tá bem ah se o meu filho se um dia tiver um filho pedir dinheiro pra mim eu falo vai lá dá um pt tô brincando não fazer isso não sagres é melhor? também leva uma caixinha não dá nada não quieta diga chuchu minha querida nossa o negócio tá no meu ouvido nossa ele pegou o microfone pra gravar e mandou aqui de ladinho né porque o áudio saiu bem no cantinho aqui na direita agora é briga de cerveja no comentário isso aí rapaziada eu gosto é disso briguem por cerveja a briga da super book super book sei lá como vocês falam e a sagres isso aí ó pra mim não tem problema eu tomo as duas não tem essa não brigo por cerveja só tomo esse é o ditado de hoje pra vocês não briguem tomem cerveja que cedo tô brincando se for menor não faz senão não consegue arranjar meus trocos conhecei com os amigos meus quando é que precisas uns 10 de abril de cheiro foda-se não sei ninguém olha esse ó vina vina ó vina dá 5 horas aqui ao menino ele queria 10 ele quer troco ainda quero 5 e com troco olha lá falei não sabia ah cigarrinho eletrônico esclareço-me uma dúvida como é que eu fui posto ao mundo você até me assusta você sabe as crianças anda bem o nascimento isto é o consciente que o põe na sua mãe e depois você vai vem uma cegonha que trouxe aqui a casa não já parece que eu já assisti o vídeo que eu tô né premeditando aqui as coisas você veio ao mundo tipo com a semente cegonha e você veio mas é dia de pica boi oh das oh pai mas este filho da puta não nos larga mas quem que foi uma galinha ao mundo mas vieste ao mundo olha não teria tempo sabe mas valia ter aproveitado o leite mal ou o queijo pra ser a merda que saiu peladas vagias muito bom muito bom não sei mano mas parece que eu acho que minha mãe nasceu em Portugal não tô sabendo no norte lá porque o negócio parece hein vou até deixar o like quem não tinha visto o vídeo é muito bom muito bom bom rapaziada espero que tenham gostado do vídeo cara vídeo sensacional Alexandre não tem jeito todo vídeo do cara é bom na live assistir mais de um vídeo dele mas eu escolhi esse pra postar aqui porque eu achei muito da hora e a galera também no chat tava dando muita risada então eu achei legal trazer esse daqui pra vocês como eu falei foi um vídeo retirado da live não teve aquela não teve aquela qualidade top mas espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se inscrever no canal se não for inscrito até o próximo vídeo e fui me segue no instagram não esquece aí rapaz